Oi pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Aqui é o Jair, do canal Caracol JN Motorhome no YouTube. Galera, hoje eu vou fazer um vídeo do produto que a gente usa no banheiro, pra ele ficar com um cheirinho agradável. O vídeo é curtinho, o vídeo é didático. No final desse vídeo, durante o vídeo não sai não, fica lá, que eu vou postar uma novidade pra vocês que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Se liga aí, fica até o final do vídeo que vocês vão saber. Um abraço! Oi pessoal, como o Jair já tinha relatado a vocês, agora ele vai fazer o preparado do desinfetante que nós usamos no tanque de detritos, pra não causar mau cheiro e ajudar a dissolver os detritos. Então nós temos aqui o balde, já temos 10 litros de água, já estão preparados, cloreto de besalcônio e o Renex 95 e mais a essência pra dar um cheirinho. Bom pessoal, agora o meu químico preferido vai começar. Não dá pra ver a cabeça dele porque... Deixa eu tentar. Ai, deu certo! Olha, aqui nós vamos colocar a essência, a primeira coisa que coloca é a essência, tá? Depois da essência, a gente coloca o Renex. E a quantidade? O Renex é meio litro, tá? Pra esses 10 litros aqui de desinfetante que a gente vai fazer. Feito isso, a gente vai mexer. Pronto. Pessoal, tem que eu vou higienizar bastante, tá? Deixar bem dissolvido. Aí agora eu vou colocar água, tá? Pessoal, agora acabei de mexer. E por último, a gente coloca o cloreto de besalcônio, que é o bactericida, tá bom? Esse bactericida é usado pra desinfetar estábulos, em cozinhas, pra lavar o chão. E a medida? Oi? Quanto? É um litro. Um litro de cloreto de besalcônio. Então, é a essência... Olha a cor, que bonita que ficou. É, ficou mesmo. Tá parecendo suco de... Abacaxi. Abacaxi, né? Então, é a essência, o Renex 95, a água e o cloreto. O cloreto de besalcônio está pronto agora, daqui a pouco eu vou embalar, tá? A recomendação de usar o produto é 250 ml para cada 100 litros de tanque de detrito, no motorhome, no trailer. No nosso caso, o nosso carro tem um tanque de 200 litros. Então, nós usamos aí, em média, 500 ml para cada tanque, que dura em aproximadamente 10 dias. Então, eu fiz as contas, vai dar uns 7 meses para usar esses dois galões aqui, que dá uns 10 litros. E aí, pessoal, tá aqui o resultado do produto. São 10 litros. Eu gastei aproximadamente 50 reais para fazer esses 10 litros. O besalcônio é 23, 10 reais do Renex e 14 reais da essência, tá? Então, fica 5 reais o litro, bem barato. Se esse vídeo foi útil para você, dá uma clicada aí, inscreva-se. Clique na... Balanga, balanga o sininho. Balanga, balanga o sininho. E usa os 3 C. Curta, comente e compartilha. Principalmente comente, pessoal. Se tiver alguma dúvida, uma sugestão, quiser alguma outra coisa, comente aí o que a gente faz para vocês, tá bom? Um grande abraço aí, hein? Gente, esse aqui é um mineiro falso, tá? Não comprem esse mineires dele, porque ele é lá do Paraná. Olha nós aqui outra vez. Até o próximo vídeo, pessoal. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Pessoal, como eu havia prometido para vocês, já tinha uma surpresa boa. E a surpresa agora vai aparecer. Sou eu. Aqui a Anília, minha companheira do Caracol JN Motorhome. Ela acabou de fazer uma cirurgia das pálpebras. Está se recuperando, mas está tudo bem. Então, nós vamos aí contar a novidade, que é a nossa viagem para o norte, para Jericoacoara. É, até Jericoacoara, né? Que nós vamos sair aqui pelo centro-oeste, passar pelo Tocantins, né? Depois Maranhão. Estamos pensando em ir até Belém. Belém. E depois nós vamos um pouco para o Ceará, Jericoacoara. É, eu gostaria de convidá-los aí, a gente gostaria de convidá-los, né? É, nos acompanhar. Para nos acompanhar nessa viagem. Nós vamos postar tudo, tá? É uma novidade para a gente, com exceção da Chapada dos Viadeiros, que nós já estivemos. Mas ainda faltam alguns passeios para fazer lá. Aí nós vamos fazer o jalapão, né? Palmas, como a Anília já comentou, até Jeri, tá? Um grande abraço aí, pessoal. Vem com a gente. Vem com a gente. Obrigado, hein? Um beijo para vocês. Ficaremos felizes com a sua presença junto a nós. Obrigada.